Nós vamos hoje, então, fazer algum apanhado geral, né? Boa tarde oficialmente para todos vocês aí. Um apanhado geral das questões relativas à Primeira Guerra Mundial. E eu queria começar a aula fazendo o seguinte comentário, né? Para a gente tomar uma ideia. Porque a gente pensa que, tipo assim, vamos fazer um bolo? Ah, beleza. Então vai lá, pega os ovos, pega a farinha de trigo, e aí começa o bolo meio-dia, meio-dia e dez eu coloco para assar, ele fica assando 25 minutos, pronto, eu tenho meu bolo pronto, e aí eu vou convidar alguém para comer o bolo, acaba o bolo e pronto. Como se a vida fosse tão organizadinha assim. Então que fique claro, meninos, a vida não é tão organizadinha assim. Houve uma guerra. Essa guerra durou quatro anos, né? Teve um início, teve, e não foi apenas um único item que gerou o início dessa guerra. Foi uma soma de questões. E, infelizmente, a gente não sabe se essas questões são pontualmente aquelas de fato. São aquelas que a gente analisou. São fatos que ocorreram, claro, né? Mas são fatos que a gente, então, analisando, a gente pode perceber. Ah, só pode ter sido isso, né? E aí os historiadores foram registrando esses fatos. Mas aí, o que acontece? Tivemos a Tríplice Aliança, não foi? Vocês lembram quais são os países que fizeram parte da Tríplice Aliança? Vamos lá, gente. Professor, eu estava pensando aqui que na aula passada o senhor tinha falado... Nossa, agora calma aí. Itália está no meio? Itália está. É para mim que era Itália, França e África. Não, não. África, África é um continente. Professor, é... Itália, Alemanha... Alemanha e Itália. Alemanha e Itália, tem um outro lado. E a França? Não, a França está do outro lado. Então, pronto, já está respondendo a segunda pergunta. Então, você... Tríplice Aliança, vocês já me falaram que tem Itália e Alemanha. E na Tríplice em Tente tem a França. E mais dois, né? Não vamos chegar lá. É aquele daquele príncipe lá que morreu? Justamente, o Francisco Ferdinand. Áustria, Austro... Império Austro-Húngaro. É, Império Austro-Hungria, né? Os dois países ali. Beleza. Então, Tríplice Aliança, Áustria-Hungria num império só, que é do Francisco Ferdinando, Itália e Alemanha. Da Tríplice em Tente, então, você já falaram que tem a França e quem mais? Inglaterra. Inglaterra. E a outra, acho que é a Rússia. E Rússia. Beleza. Começou assim, mas não terminou assim. Quando terminou a guerra, a Rússia não fazia mais parte da Tríplice em Tente e os Estados Unidos entrou, entendeu? Na Tríplice em Tente. E entrou lá no ano 1917, faltando apenas já no finalzinho da guerra praticamente, entendeu? Então, ou seja, já vai começando por aí as alterações, as alterações no processo. E no final das contas, quem perdeu a guerra foi a Tríplice Aliança ou a Tríplice em Tente? Eu acho que foi a Aliança, né? Tríplice Aliança. Eu acho que foi a outra. Pois é, foi a Tríplice Aliança, viu, Maria Luísa? Foi a Tríplice Aliança. Foi a união entre a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Hungria. Só que aí agora começa mais um ponto que eu quero falar para vocês. Quando finalizou a guerra, foi a declaração de derrota que foi assinada pela Alemanha sozinha. Entendeu? Começou a Tríplice Aliança, mas quando acabou a guerra, a Alemanha perdeu a guerra sozinha. Percebe, então, a situação? Por quê? Porque daí, no processo da guerra, os outros países que faziam parte da Tríplice Aliança foi abandonando o processo. E nesse abandono do processo, por exemplo, no Tratado de Versalhes, até a Itália fez parte. A Itália pediu. Quando viu que a Alemanha tinha perdido a guerra, gente, a Itália foi lá pedir pedaço de terra para ela também. Ou seja, furando o olho do amigo, como se dizia. Só que aí o pessoal do Tratado de Versalhes não permitiu que a Itália, então, aproveitasse do processo. Mas outros aproveitaram. E aproveitaram muito bem. Muita gente fez parte da conferência que gerou o Tratado de Versalhes. Inclusive o Brasil, inclusive o Uruguai, entendeu? Países do... vários países do mundo inteiro participaram do processo lá, da conferência, para ver o que punição que ia ser dada para a Alemanha por ter gerado a guerra e feito todo aquele processo. Entendeu, gente? Então, são detalhes, são fatos, né? Para que vocês não pensem a história como se fosse algo, como eu disse para vocês, uma receita de bolo cozida, aí vai lá, aceia o bolo e pronto, está acabado assim. Foi simples assim. Tem muita coisa. Tem entradas e saídas. Tem consequências, atitudes. Tem uma série de situações nesse sentido. E aí... Professor Caio? Fala, Enzo. Inclusive, eu acho que o senhor tinha... Não sei se era o senhor que tinha falado. Eu acho que era na aula de história mesmo. Que todas as guerras que a Alemanha entrou, ela perdeu, né? Todas as guerras que a Alemanha entrou, nenhuma ela ganhou. Ela gerou... Ela fez parte do início da Primeira Guerra. E finalizou perdendo a Primeira Guerra. E ela foi... Entre as questões do Tratado de Versalhes, é que ela era proibida de fazer... De juntar armas, de fazer exército para a guerra. Proibida. E, no entanto, na Segunda Guerra, ela começou de novo o processo. E o que aconteceu? Perdeu de novo o processo. Na Segunda Guerra Mundial. Que foi de 1939 a 1945. Então, hoje, ficou aqui da gente... A gente parou justamente nesse mapa aqui da Tríplice Aliança. Eu fiz o processo aí para vocês lembrarem de Cor. Então, está aqui, olha. Está aqui a Tríplice Aliança. Alemanha, Império Austro-Hungria, Austro-Húngaro, Itália. E da Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Aqui você tem um mapa da localização desses países. Olha só. Aqui está a Áustria-Hungria, aqui está a Alemanha e aqui está a Itália. Fazendo parte de um grupo. Que chama-se... Qual que é o grupo desses três aqui? Dos Rosinhas? Hã? Tríplice Aliança. Tríplice Aliança. E qual o nome do grupo aqui dos verdinhos? Que é Rússia, França e... Tríplice Entente. Tríplice Entente. Aí, aqui no meio, você está vendo a Suíça, que não está colorida, porque não fez parte. Está aqui a Bélgica e a Holanda não fizeram parte. Mas lá no Tratado de Versalhes, elas morderam num pedacinho da Alemanha. Elas não fizeram parte da guerra, mas aproveitaram dos prêmios que a Alemanha pôde dar pelo fato de ter perdido a guerra. Então, já vou mudar aqui, lá para o mapa da Alemanha, depois da guerra. Olha só. Então, não sei como é que vocês são aí das aulas de geografia, você aprendeu as bandeiras todas, né? Mas veja só. Esse aqui, toda essa parte amarela aqui, é o mapa da Alemanha. Mas a Alemanha ficou sendo a Alemanha só essa parte aqui, ó, escura, mais escura. Entendeu? Aqui, olha. A Lituânia pegou esse pedacinho. A Bélgica pegou esse pedacinho aqui da Alemanha. A Alsácia-Lorena, que foi um dos motivos da guerra. Então, a França retomou, que é essa região de baixo aqui, essa aqui é a bandeira da França. A Dinamarca pegou esse pedacinho aqui em cima. Entendeu? Então, dessa forma ficou aí essa situação feita. E, Enzo, só adiantando aqui um pouco a aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha perde pela segunda vez, então, no caso, lá na Segunda Guerra Mundial, não foi só uma perda territorial. fizeram um muro que separasse aqui, olha, de norte a sul. Um muro mesmo. Começaram a fazer aquele muro retinho. Se tinha casa na frente, eles derrubavam a casa e passaram um muro naquele lugar ali. Para ficar Alemanha Oriental, de cá, socialista, e Alemanha Ocidental, de cá, capitalista. Certo? Então, nós vamos começar esse assunto a partir de semana que vem. Vamos falar da Revolução Russa, né? Porque a Rússia começou a guerra, mas não terminou a guerra. A Rússia se afastou da guerra. Por quê? Porque lá na Rússia, meio que o pau estava quebrando lá, né? Estava tendo uma grande revolução, que é chamada Revolução Russa, que foi lá em 1917. E essa revolução foi uma revolução chamada de socialismo, né? Revolução socialista que ocorreu a partir da Rússia. E aí vários países entraram nessa linha do socialismo aqui na Europa Oriental, né? E a Alemanha, dentro daquela situação ali, ela ficou, então, dividida. Esse muro foi destruído, tá? Mas somente em 1989. Ele foi construído lá por volta dos anos 1940 e poucos, e só foi destruído em 1989. Pensa quanto tempo não passou, né? Famílias separadas e o governo totalmente complicado aí, nesse sentido aí. Os filmes da Marvel, Capitão América, vocês assistiram todos? Vem como Mulher Maravilha, os dois. Capitão América e Mulher Maravilha. Eu já vi. Mulher Maravilha, eu vi. Eles estão contando justamente o contexto alemão nessas duas guerras, entendeu? Porque um item, e aí já lembra lá da Mulher Maravilha, a senhora Veneno? Sei lá como é que é, doutora Veneno? Sim. Lembra dessa moça, né? Lembro. Um dos itens de novidade da Primeira Guerra Mundial foi a Guerra de Trincheira, que nós já falamos, e utilizaram armas químicas nessa guerra, certo? Utilizaram armas químicas nessa guerra, que era o gás de mostarda, que arde pra caramba, né? Quando entra em contato aí. E aí, a ficção, né? A ficção do filme, então, já que lá na Europa estava tendo pessoas com poderes sobrenaturais, né? Usando arma química, coisa que a pessoa não via nada e a pessoa passava mal, ficava doente, né? Ficava envenenada. Então, aí foi preciso os Estados Unidos, que os Estados Unidos nunca perdem, né? Nunca fica por baixo na história. Então, criou-se ali o Capitão América pra proteger os Estados Unidos desse processo. Então, lá naquela filme Mulher Maravilha, esse último aí, principalmente, ele conta essa situação no período de guerra mesmo, daquela guerra da Alemanha contra o resto do mundo, né? Então, essa é a ideia. Alemanha contra o resto do mundo. E os Estados Unidos, papas iguais, resolver tudo que tem. Beleza? Então, vamos lá. Conforme o resultado da guerra, né? Conforme o resultado da guerra aqui, vamos voltar um pouquinho antes aqui, alguns detalhes ainda. Nós paramos aqui na aula passada. O Bruno já entrou ou eu não? Porque nós tínhamos combinado que ele ia fazer um comentário hoje pra começar. Pelo jeito, ainda não, né? Então, gente, vamos aqui. Tinha alguém inscrito pra fazer leitura e que gostaria já de continuar a começar aqui hoje? Se não tiver ninguém pra ler, aí eu posso ler. Então, Gabriel, vamos ver aqui. Nós vamos pra parte agora do desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Se eu puder ler, por favor, esse parágrafo. Tá bom, então. Desenvolvimento. As batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam, muitas vezes, centenas de dias sem trincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e as doenças também eram os inimigos destes guerreiros. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como, por exemplo, tanques de guerras e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Então, você tem essa imagem aqui. Essa é uma imagem de uma trincheira, né? Fica claro pra todo mundo. E, veja, tudo amontoado, as pessoas aí tudo misturada. Então, é uma situação chamada insalubre, né? Uma situação aí de... Você não tem, como podemos dizer... Não tem saneamento básico, né? Não tem higiene. Esses elementos aí. Então, contaminação é uma coisa muito fácil. E, olha, lembra que a guerra durou quatro anos. Né? Quatro anos. Então, são muitos dias mesmo aí. Professor, não sei, não dá pra ler Maravilha. Tem uma trincheira dessa aí. Justamente. Então, ele retrata bem, né? Aquele filme interessante. Apesar de que... Professor. Quando a gente vê aquele filme, a gente fica interessado em ver outras coisas, né? Coisas mais bonitas, mas... Professor. Ele tem essa história aí. Sim. O Bruno falou no chat que... Ele tá sem microfone. Ah, tá. Ah, tudo bem. Nós vamos ter um momento na aula hoje pra vocês fazerem um comentário lá, né? E aí, hoje nós vamos manifestar um pouco escrevendo também na segunda parte da aula. Mais no final da aula. Então, essa que é a situação. Olha, tanques de guerra. Então, perguntar... Mas qual que é da primeira guerra? O que a gente pode dizer? Olha, na parte dos motivos... Vamos lembrar quais são os motivos? Território Alsace-Lorena. Imperialismo dos países europeus na África e na Ásia, né? O que mais? A França pegar um pedacinho da Alemanha? A França tomar de volta a Alsace-Lorena da Alemanha. As competições industriais e comerciais? Justamente. A questão da Revolução Industrial chegando nos países desenvolvidos, que fez com que esses países desenvolvidos buscassem novos mercados consumidores e de matérias-primas, ferindo os princípios nacionalistas que já existiam. Aí, com isso, nós temos o problema que foi gerado pela Áustria-Hungria, né? Ao invadir lá a cidade... Invadir, não. No caso, estava lá dominando, tentando dominar de uma forma cultural a Bósnia, né? A Bósnia. E aí, na cidade de Sarajevo, o Sérvio, um rapaz sérvio, o príncipe... Qual é o nome do rapaz? Eu anotei o nome dele aqui para a gente... Francisco? Não, é. O Francisco Fernandes era o príncipe, né? Que foi fazer o desfile em carro aberto, lá em Sarajevo, na Bósnia. Mas, um jovem, que era membro da chamada... Um jovem de um grupo sérvio chamado Mão Negra, ele, então, meio que matou, né? Meio que matou o Francisco Fernandes. Eu, para mim, que eu tinha colocado aqui para vocês o link para a gente ver a questão desse rapaz. Mas o nome dele tem alguma coisa de príncipe. O senhor colocou lá embaixo, e eu até olhei e dei uma leitura, colocou para ler mais lá embaixo. Será que é esse ponto? Só para a gente chegar nele lá, para a gente ver uma... É, aqui está o resumo mais uma vez, né? Deixa eu ver se tem aqui o nome do rapaz. Aqui, terrorista, Mão Negra. O que é isso? Cancela. Professor, eu pesquisei aqui, né? Quem foi que me matou e apareceu aqui para mim. O nome dele é? Era Gravilo Príncipe, alguma coisa assim. É, então, é isso que eu estou te falando, né? Gravilo Príncipe. Era um jovem e, por acaso, é engraçado que, nesses resumos, eles não colocaram o nome dele, né? E aí, até a gente poderia perguntar para o próprio resumo, né? Por que não colocar o nome dele, né? Então, eu também achei estranho, porque eu pesquisei e não apareceu o nome dele. Eu tive que ler. É porque dá a ideia de que ele foi o errado, né? Dá a ideia de que ele foi muito ruim. Então, ou seja, o nome dele não precisa nem ser lembrado. É uma coisa mais ou menos nesse sentido aí. Agora, o Tênis sai daqui para eu me voltar. Enfim. Então, essa aqui é a questão. Gravilo Príncipe. Que foi o sujeito que fez o... Que só mostrou a sua revolta, né? Mostrou a sua revolta contra essa invasão que estava acontecendo de forma cultural. Então, só olhando aqui no mapa. Está vendo a Áustria, Hungria, essa parte rosa. E ela estava invadindo aqui a Sérvia, certo? A Sérvia. Que são os países aqui chamados da Europa Oriental aqui, certo? Então, essa região aqui que estava sendo invadida. A região dos Balcãs. Chamada dos Balcãs. Enfim. Desenvolvimento da guerra. Aqui o Fachole já viu. E aí, alguns elementos que apareceram nesse processo, né? Que não existiam. Lembra? Então, voltando ao filme da Mulher Maravilha. Olha o formato desse avião. Lembra? Sim, esse foi o avião que aquele homem no final morreu. Que ele entrou dentro do país das Amazonas com esse avião. Lembra? Caiu lá no mar. Então, esse formato. Certo? Certo? Então, só para que você tiver a oportunidade de assistir o filme de novo. Agora, ver com esse olhar de entender a guerra que estava por trás daquele momento ali. Pode te ajudar um pouco aqui. Então, em tanque de guerra, as trincheiras com metrelhadoras, que era uma coisa também novidade para aquele momento. Esses itens aqui que o desenho está trazendo para vocês. Certo? Enfim. Agora vamos olhar para a questão do finalmente mesmo, do documento que falou, não, a guerra acabou. A guerra acabou. Então, a Alemanha assinou o armistício, que seria uma atitude de dizer, olha, eu não vou mais dar nenhum tiro. Eu não vou mais prolongar essa guerra. Eu vou parar. Bandeira branca, bandeira de paz. E aí, esses sujeitos aqui, esses moços aqui, foram aqueles, então, que representaram os vitoriosos da guerra. Então, nós temos aqui o Lloyd, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Nós temos aqui o Clemenceau, que é da França. E nós temos o Ondron Wilson, que é dos Estados Unidos. Entendeu? Então, esses foram os principais que fizeram parte da conferência na qual surgiu o tratado de guerra. Não tem ninguém da Rússia, porque a Rússia fugiu, né? A Rússia precisou sair, né? Precisou resolver o probleminha lá na casa dela. E não tem... Aí tem outros países, como eu disse para vocês, vários outros, eu não fiz a lista aqui. Mas tem muitos outros países que entra Uruguai, entra Brasil, né? Fizeram parte dessa conferência, né? De alguma forma lá. Então, veja bem. Olha aqui. Esse fato marcou a vitória da Entente, da Tríplice Entente. E aí forçou os países da Tríplice Aliança a assinarem a rendição. Os derrotados tiveram que assinar o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, que eu quero ver aqui com vocês, que trouxe, então, punições para a Alemanha. A Alemanha teve seu território, seu exército reduzido. A indústria foi controlada, a indústria bélica, ou seja, não podia mais produzir armas lá na Alemanha se não tivesse um controle internacional. Perdeu a região lá do corredor polonês, aquela região da parte oriental ali, para a Polônia. Devolveu a outra parte do outro lado, a Alsácia-Lorena, para a França. E teve que pagar prejuízos, os prejuízos que ela causou durante a guerra. E aí teve repercussões aí na Alemanha, influenciou o início da Segunda Guerra Mundial. Certo, claro, mas foi um início que foi aí quase 20 anos depois. Tá? Quase 20 anos depois. Outra mudança grave na Alemanha é que a Alemanha era monarquia. Até a Primeira Guerra Mundial, ela era uma monarquia. Durante a Primeira Guerra Mundial, mudou a forma de governo lá. Passou de monarquia para a República, se tornou como nós aqui. O fato de ser República, permitiu, um tempo depois aí, uns 15 anos depois, que o Hitler fosse eleito para ser o czar da Rússia, para ser o chefe da Rússia lá. E aí, quando o Hitler ganhou, aí ele veio com as ideias. Nossa, mas foi uma maldade que fizeram contra nós depois da Primeira Guerra Mundial. Vamos vingar desse povo! Vamos vingar desse povo! E aí organizou todo o processo. A Alemanha sempre está usando briga, né? Aí, no caso, especificamente o Hitler, né? Lá nessa segunda parte aí. Então, foi o chamado revanchismo, né? Foi uma... E aí ele fez tudo o que o Tratado de Versalhes proibia. Por exemplo, proibia produzir armas, ele começou a produzir armas. Proibia fazer exército, ele começou a formar um grande exército. Proibia que a Alemanha fizesse união com outro país para fazer um império, ele fez de novo a união com a Prússia. Entendeu? Então, e aí foi a... Caminhou para a guerra. Mas olha aqui, eu trouxe aqui um pouquinho mais também, para complementar o nosso estudo. Sobre os termos do Tratado de Versalhes. Infelizmente, eu queria trazer o Tratado de Versalhes para a gente ler aqui. Mas ele é um pouquinho, meio que grande, sabe? Ele tem cerca de 400 capítulos, né? Então, ou seja, ele demorou seis meses para ser escrito. Então, você pensa o tempo de trem que foi escrito lá. Mas entre as coisas que está escrito no Tratado de Versalhes, a que chama mais a nossa atenção estaria aqui no artigo 231 e 232, que aí se resume bem os itens que a Alemanha teve que pagar durante a guerra. Olha aqui, uma foto antes, né? Aqui é o Palácio de Versalhes, tá? Na França. Essa aqui é a Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Mas o dia que eu for na França, quando eu for na França, eu tenho que visitar esse lugar. E eu espero que ele ainda esteja em pé, funcionando, quando eu puder ir lá. Então, eu estou falando isso aqui, o dia que eu for, porque eu quero ir mesmo, né? Eu tive um aluno, ele se tornou piloto de avião, né? E aí, numa das primeiras viagens internacionais que ele teve uma folga, ele foi para Paris, foi na França. Aí, na postagem dele, ele disse, a cada esquina, uma lágrima. A cada esquina, uma lágrima. De tanta emoção, de um lugar tão histórico, bonito como é França, né? Eu espero ir lá também. Enfim. Meninos, olha aqui. Questão territorial. Eu já mostrei para vocês o mapa, né? Então, o resultado, o país, a Alemanha, perdeu 13% do seu território. E a Alemanha também perdeu 10% da sua população. É muita gente e muita terra que perdeu aí nesse processo. Situações aqui, olha. Devolver a Sassilor, nós já falamos. Tem vários países aqui, vários territórios, quer dizer, aqui, que, infelizmente, eu não posso comentar com vocês tão com propriedade, porque eu não entendo tanto de alemão e eu não conheço tão bem o mapa da Alemanha, né? Mas eu posso dizer alguma coisa para vocês aqui, olha. Eupen, Malmö, Morestnet, foi perdido para a Bélgica. Onde está essa região? Está por aqui, olha. Do lado esquerdo aqui. Essa aqui é a bandeira da Bélgica. E outros locais aqui, olha. Que, olhando, vai conversar com o seu professor de geografia, que ele tem mais jeito de tratar com vocês esses territórios que foram aqui perdidos. Olha aqui, Mamel foi entregue à Lituânia. Aqui no mapa, Mamel está bem aqui em cima, olha aqui. Essa aqui é a bandeira da Lituânia. Certo? E aí fica para vocês, então, se divertirem olhando no mapa atual da Alemanha e ver esses locais aqui. A questão militar. Teve punição de territorial. E aí os franceses procuraram neutralizar as forças militares da Alemanha, entendeu? Para equilibrar aí a balança de força dentro da Europa Ocidental. E evitar que, por acaso, a Alemanha quisesse fazer nova guerra. Então, proibiu o recrutamento militar, o serviço militar obrigatório que a gente tem aqui, que eu fui lá, me apresentei, e todos os meninos do Brasil também têm que se apresentar, quando a gente tiver 18 anos. E aí, lá foi proibido. Aqui é obrigatório. Lá foi proibido. Proibiu que a Alemanha não pudesse ter mais que 100 soldados. Então, ou seja, os que já tinha, se 100 mil, né? O que já tinha, beleza, não podia passar desse número. Proibiu marinha, proibiu ter marinha de guerra, proibiu ter aviação de guerra, proibiu ter tanques de guerra e artilharia pesada. A região lá da Renânia deveria permanecer desmilitarizada, e as construções militares existentes nela tinham que ser todas demolidas. Enfim. Então, obrigada a destruir 6 milhões de rifles, né? E 15 mil aviões e 130 mil metralhadoras. Então, ou seja, quebrou as pernas da Alemanha de todos os jeitos, né? Possíveis, pensando em a questão de guerra. Questão financeira. Então, como é que tinha que indenizar os países? A Alemanha explodiu uma bomba lá na Inglaterra, e essa bomba destruiu um prédio. Então, a Alemanha tinha que arrumar dinheiro e pagar a construção daquele prédio, entendeu? É o governo nesse sentido, que ela passou vários anos endividada. Só que não se preocupa. Nós temos lá os Estados Unidos, que é o banco, né? É o país dos mais ricos. O que ele fez? Ele começou a emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro para lá, numa doutrina chamada doutrina de Monroe, né? Para a reconstrução da Europa, a parte da guerra. Então, ou seja, a Alemanha, além de ter perdido a guerra, tem que pagar a conta, ainda começou a ficar devendo para os Estados Unidos, que começou a emprestar dinheiro para as construções acontecerem lá. Então, é um poder financeiro, econômico. E os Estados Unidos só entrou nessa guerra para isso, tá? Ele não precisava de ter entrado nessa guerra, ele não pegou território nenhum, mas ele ficou sendo o quê? Todo mundo passou a ficar devendo dinheiro para os Estados Unidos. Mais ainda. Os Estados Unidos sempre foi potência, né? Econômica, né? Principalmente. Enquanto a Inglaterra... Aquela coisa que nós já conversamos há duas aulas atrás, Maria Luiz, tem que entender isso aqui. Nós estamos na Revolução Industrial, nós tínhamos o produto, e o produto gera dinheiro, né? Então, para ter dinheiro, o que você precisa? Você precisa ter produto. Para ter o produto, o que você precisa? Dinheiro. Não, antes disso. Dinheiro. O produto eu vendo pelo dinheiro. Mas para geral... Precisa comprar, não é? Não, fazer. É, fazer. Precisa fazer. Entendeu? Então, ou seja, você tem trabalho, que produz produto, e o produto é vendido por dinheiro. Entendeu? Então, nesse contexto, você tem que ter... Agora, vamos encurtar. Trabalho gera o quê? No final das contas? Dinheiro. Dinheiro. Agora veio o capitalismo, principalmente americano. Dinheiro gera mais dinheiro. Não precisa do produto mais. Entendeu? Então, você precisa de dinheiro, eu te empresto dinheiro. Só que você vai devolver o meu dinheiro, mais o juro do meu dinheiro. E aí, nós temos, então, um capital que é gerado sem trabalho. Que não precisa do produto e não precisa do trabalho. Somente o dinheiro que gera dinheiro. Vocês entendem isso, gente? Isso é uma das fases do capitalismo. Eu entendi. Isis? Oi? Você quer comentar? Nossa, vai que eu entendi mesmo. Ah, que bom. Então, é essa situação do cenário, né? Das alterações que nós estamos tendo aí nesse início do século XX. Olha a data aqui. Ela deveria pagar cerca de 20 bilhões de marcos alemães em ouro em valores daquela época. Esse valor deveria ser pago até abril de 1921. Mas, tempos depois, os franceses e britânicos passaram a exigir mais de 200 bilhões de marcos, né? Então, eram 20 bilhões. Aí, foi demorando um pouco mais, 200 bilhões de marcos. A última parcela da indenização referente à Primeira Guerra Mundial foi paga agora, em 2010. Então, pensa quantos anos a Alemanha esteve, então, endividada. E aí, poderia falar, não, eu não vou pagar e pronto. Tá, mas aí ela ficaria com problemas internacionais e econômicos. Ela ficaria ilhada, né? E aí, não funcionaria dessa forma. Essas coisas... É um contrato. Tem que ser pago mesmo, mesmo que demore. Mas tem que ser pago. Não tem jeito, né? Enfim. Então, esse é um pouco, né, das questões que a gente tem. Professor? Sim. O senhor sabe se, na época de Hitler, como ele era sempre com ideias diferentes das outras, se, nessa época, ele, quando ele estava no poder, ele continuou pagando essa dívida ou não? Não, ele não pagou, né? Ele não pagou. Então, por isso que ficou fazendo far mais juros? Não só por isso, né? Não só por isso. Mas é um processo. Então, o que acontece? Teve o Hitler, que teve os problemas dele, a questão do revanchismo, né? Então, ele não, além de não pagar, ele queria, era vingança. Vingança contra esses países de ter colocado uma punição tão severa para a Alemanha, como foi colocado naquela época lá. Mas o que acontece? O Hitler perdeu o poder. Ele morreu. Aí veio outro governo. Esse governo, ele pode seguir a mesma ideia do Hitler ou reestabelecer as relações internacionais da Alemanha, que é muito mais interessante na questão da industrialização da Alemanha, da Alemanha se tornar uma potência mercadológica mesmo, de mercado e tudo mais. Entendeu? Então, os outros governos, então, nesse processo de reestabelecimento de uma relação internacional, então, retomaram os pagamentos, né? E é uma coisa que até recente agora você tem. Certo? Então, ou seja, é um processo, né? A questão que eu fico tentando falar para vocês o tempo todo é que isso é um processo, né? Não é uma coisa, ah, começou, terminou, ponto, acabou. Não, tem um monte de aproximações e um monte também de arrevelias, né? De distanciamento e revolta e briga e etc. Eu gostaria da gente fazer uma... Eu tenho um mapa conceitual e esse mapa conceitual eu gostaria que vocês olhassem para ele e escrevessem alguns comentários. Então, eu vou dar... Vou dar 10 minutos... Vamos fazer 10 minutos aqui. Esse 10 minutos vai ser duas coisas. Vai ser para você fazer a tarefinha lá e vai ser também para você dar uma pausinha que for preciso. Então, 17 horas em ponto a gente retorna para a gente ver os registros de vocês e a gente encerra a aula no horário normal às 17h25. Certo? Então... O professor, eu já fiz só que tive de vizinho lá. Tinha algum problema? Não é esse que eu... Não é isso, não. Eu vou passar agora para vocês. Tá? Então, eu vou fazer daquele mesmo jeito. Eu vou pôr aqui no chat do Teams e se precisar... Deixa eu ver se esse mesmo está aqui salvo. Não, não. Deixa eu pegar lá de novo o link. Isso aqui eu tinha mandado... Professor, lá no blog do senhor, nessa aula tem uma atividade, né? Que ela é de participação. É a mesma da aula passada, né? Que não deu para fazer. Sim, atividade avaliativa, né? Atividade avaliativa, sim. Agora, de participação, eu ia fazer aquela, mas eu estou mudando para uma outra agora. Aqui. E aí eu vou colocar aqui no... Não, porque aqui para mim está... Só apareceu uma atividade para mim. É lá embaixo está a atividade avaliativa, mas tem um link aí no meio da daí que está falando de uma... Bom, vamos resumir. Lá tem a atividade avaliativa, é a mesma da aula passada, que vai ser até de portfólio. Deixa eu ver aqui a portfólio. Não, professor. É uma atividade... Ah, eu esqueci do voto. Isso mesmo. Isso mesmo, porque a gente escrevia e virava uma emava mental, algo do tipo. É essa aqui, está vendo? Para registrar sua participação, frequência, na aula vivo. É, mas aí, no caso, nós não vamos fazer isso agora, não. Então, nós não tivemos tarefa para casa? Ah, não tivemos, não, porque a tarefa para casa ficou na outra aula anterior, né? Então, essa não teve tarefa. Vai ter tarefa só na semana que vem, agora. Agora, lembra lá da frequência online, né? Você está vendo aqui a minha tela, meninos? Olha aqui, ó. Antes da gravação da aula passada, está aqui o link para a frequência. Mas não vamos aumentar as nossas coisas aqui, não. Está aqui no chat o link para a participação de agora. Lê o mapa mental e me fazer uma pergunta. Não esqueça de colocar o seu nome, por favor. Certo? Aí, quando você terminar de fazer esse, a gente vai liberando a frequência e você vê aqui no blog o local de fazer a frequência. Eu vou colocar aqui no grupo da turma dos nonos anos essa participação agora para aqueles que não tiver chat aqui. Então, vai lá no grupo do nono ano e entra por lá. Tá? Acabei de colocar o link. O professor aqui apareceu o mapa mental e vê o mapa conceitual e apareceu a prática. Aí, era abrir o não sei o quê, não sei o quê? É, na verdade... Deixa eu ver aqui o que é para me falar a coisa certa para você. É porque não apareceu nada para escrever. Só apareceu. Clica no botão para participar. Aí, você clica no abrir o QIA. Ah, entendi. Ou open QIA. Aí, lá vai aparecer para você escrever. Então, agora é essa atividade, tá? 10 minutos aí. E aí, às 17 horas em ponto, a gente retorna aqui. Aqui, 30 pessoas já. Professor, eu fiz duas perguntas. Ótimo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Talvez a gente não vai conseguir comentar todas, né? Mas a gente dá uma observada aqui e dá uma dialogada, né? Vocês viram que vocês podem ver as respostas que outras pessoas deram. Vocês viram? Vocês podem lá colocar lá mais recente. Vocês podem, inclusive, curtir as respostas dos seus coleguinhas. Professor, eu apertei para enviar e não foi nada. Eu não estou conseguindo fazer de novo. Aqui, alguém respondeu aqui, não, Pedro. Então, eu não sei o que a pessoa escreveu, mas já teve três curtidas, né? Então, tá bom. Então, gente, olha lá. Esse mapa conceitual, eu vou colocar ele no blog depois para a gente deixar ele lá para vocês verem de novo e lerem um pouquinho com mais cuidado, né? E vamos dar uma olhada nessas questões aqui. A Micaele, pelo amor de Deus, né, minha querida? Então, faça um comentário, né? Você disse que não tem pergunta, mas aqui, ó, faça uma pergunta ou faça um comentário, tá? Então, eu não curti, não. O que foi a Bela Epoque? Né? Foi a pergunta que o Guilherme fez. Está dentro de um contexto, Guilherme. Está dentro de um contexto que o Brasil teve influência, que foi a segunda metade do século XIX. Foi a partir dos anos 1850, 1860 para cá, que foi a época em que a França, ela se tornou uma referência cultural mundial, vamos assim dizer. Por isso que está em francês, Bela Epoque, né? Então, referência na música, referência na dança, referência nas artes plásticas, entendeu? Então, foi uma situação essa em que a França se estabeleceu enquanto um padrão cultural mundial. Se for perguntar hoje, qual que é o país que é o padrão cultural mundial? Dentre todos os países que existem, que existem aí no mundo, qual que seria aquele que seria o modelinho para o resto do mundo? Você tem noção de dizer qual que seria? Bom, aqui eu estou nos Estados Unidos, mas eu não sei se está correto. Não tenha dúvida. Hoje é Estados Unidos, dada toda aquela influência capitalista que nós já conversamos sobre ela, né? E tudo mais. Naquele momento lá da história, a França era essa situação. Então, aquilo que era produzido da França, e os países todos copiavam, inclusive o Brasil copiou muita coisa daquele contexto, onde tinha uma palavra, não sei se vocês conhecem essa palavra, cabaré, né? O cabaré, nesse contexto, era aquelas casas onde tinha shows, casas noturnas que tinham shows, danças, etc. Então, tinha muitas meninas europeias, principalmente francesas, que cantavam, né? Cantavam e dançavam. Por exemplo, sabe o can-can? Aquelas mulheres com um vestido rodado e vai jogando a perna para cima, jogando a perna para lá, a perna para cá, a perna para lá. Já viu isso, meninos? Não sei se vocês já viram can-can. Então, é a música, dança, etc. Tem medo. O processo da Bela Epoca. O que foi, Pedro? Tenho medo disso. Por quê? Mas é de boa. É a arte, né? É a questão cultural. Então, essa é a Bela Epoca. Obrigado pela pergunta aí. Ah, Marcelo Raul. Mas o que é isso? Não tem pergunta? Faz um comentário. Gabriela Beatriz. Sem pergunta, sem comentário? Por favor, minha querida. Por que a Rússia saiu da Tríplice? O César perguntou. Então, estava ocorrendo lá na Rússia um manifesto, né? Uma revolta operária. Porque a Rússia era bem organizada enquanto uma sociedade de dois lados. Os trabalhadores e os donos das fábricas, né? E aí foi um palco, foi uma situação. Eles tinham, tem nome específico. Os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques são os da tradição. São os grandes proprietários de terra, etc. E os bolcheviques são os trabalhadores. E ocorreu, então, uma revolução bolchevique lá na Rússia, que foi a Revolução Russa de 1917. Então, enquanto isso acontecia, a Rússia tinha problemas internos mais graves para resolver do que continuar na guerra. Por isso que ela saiu da guerra. Maria Luísa, se a Rússia não estivesse... Se não tivesse saído da guerra, o resultado final mudaria? A Alemanha podia ganhar? Não sei, né? Porque, na verdade, Maria Luísa, a Rússia não estava do lado da Alemanha. Estava contra a Alemanha, né? Então, ou seja... E depois... Sim, professor. A questão é, se a Rússia tivesse ajudado ainda mais na guerra, podia ser um ponto negativo, um ponto positivo. Foi meio que... Ah, tá. É uma pergunta... Essa é uma pergunta chamada especulativa, né? É uma pergunta que não dá para saber. Não tem como avaliar uma coisa dessa. Mas dá para se pensar. Dá para se pensar isso, né? Se for pensar no desdobramento da Segunda Guerra, então, ou seja, talvez a situação da Alemanha seria bem pior na Primeira Guerra, se a Rússia tivesse ficado ali. Sim, aí eu pensei... Talvez, se a Rússia tivesse participado, podia meio que não... Igual... A Tríplice, entende? Que fez a... Meio que a bandeira branca, né? Não foi o contrário, Maria Luísa. Foi o contrário, né? Quem fez a bandeira branca foi a Alemanha. Foi a Tríplice Aliança. E aí eu pensei que talvez podia mudar algo ou negativo, positivo. E não sei também, não sou? É pensar, né? Não dá para saber, mas no fato é que não teve chance mesmo, né? Então, não tenho. Ana Vitória. Mas vocês, eu vou pegar vocês e... Marcos Vinícius. Professor, se a Europa não tivesse pagado a dívida com os Estados Unidos, poderia ter surgido uma outra guerra? Talvez, Marcos Vinícius, agora a guerra já é outro nível de guerra, outra forma de guerra, né? O que é pior que ir lá e quebrar tudo no país e explodir tudo? O pior é não deixar esse país ganhar dinheiro. E como é que pode fazer um país deixar de ganhar dinheiro? Cortar as relações internacionais de comércio. Entendeu? É uma situação que está gravíssima hoje em dia. A questão do pessoal que é viajar, fazer e viajar para a Europa, para fora, mas no Covid não pode. Não, tem muitos países que estão com restrição. Ah, você é de onde? Eu sou do Brasil, então você não pode entrar aqui. Você é de onde? Ah, então você pode entrar. Então, esses embargos, né? Essa situação de fechar o país para outra nação é muito pior do que, às vezes, você ir lá e quebrar algumas coisas lá. Entendeu? Então, ou seja, se a Europa, ou especificamente a Alemanha, não tivesse pagado a dívida, ela ficaria ilhada lá e não teria condição de produzir um computador, um celular, né? E ficava perdidona lá no seu espaço, né? Seria alguma coisa nesse sentido, eu imagino. Ah, tá. Obrigado. Falou. É, eu não vou nem falar desses que não têm pergunta. Então, nós já respondemos aqui a questão da Bela Epoque, né? A Maria Eva... Ah, não, gente. Participar desse jeito, eu fico até chateado com vocês. Qual o motivo da saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial? Nós já conversamos sobre isso, né? A questão da Revolução Russa. Hum. Não vou falar nada. A questão da Bela Epoque, a Issa Paula perguntou aqui, mas nós já comentamos. Hum. Tá. Professor, eu coloquei que eu não tinha dúvida, mas eu fiz um comentário depois na outra que eu fiz. Ah, tá. Qual o motivo da saída da Rússia? Nós já comentamos aqui. Saída da Rússia mais uma vez. Qual foi o auge da Primeira Guerra Mundial? Então, a gente poderia dizer que esse auge foi no momento da batalha das trincheiras mesmo, né? Então, em que os vários ataques, né? Ataques aéreos, bombardeios, e esses elementos todos. Isso ocorreu ali por volta, nos primeiros anos mesmo, que foi muito rápido, né? Do 1914 e 1915, foi os dois anos que o pau quebrou, mesmo assim, dizendo, de invasões e se escutava um avião passando em cima da cidade de Londres, por exemplo, ali de destruir uma bomba, era... Explodir uma bomba ali. Então, o auge seria nessa parte do conflito em que houve troca de tiros e bombardeios. Especificamente. E depois, aí já foi mais uma situação mais ligada com a questão da... Uma questão mais ligada às questões políticas, né? As tentativas de acordo, né? As tentativas de parar a guerra, né? E, claro, tinha um preço para ser pago. E aí, o país que estava perdendo, claro, que não queria pagar esse preço. Mas o auge foi, então, o conflito armado. Guerra de trincheiras mesmo, como a gente já tem visto até aqui. Não sei se deu para responder o que perguntou, Camila. A dívida alemã aumentou por causa da Segunda Guerra Mundial? Olha, Bruno, eu acho que... Não, na verdade, não. Aquele aumento primeiro lá da França e da Inglaterra se deu no próprio correr mesmo, porque entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial passaram-se quase 20 anos, né? Então, ou seja, não tem... A gente não precisa linkar uma coisa com a outra tão de forma direta assim. Esse aumento foi os juros mesmo, os vários financiamentos que foram precisos. Tivemos que reconstruir uma série de questões lá na Alemanha, né? E tem uma coisa que nasceu nesse meio, que é a questão do nazismo, né? Do nazismo. Então, isso foi elementos que angariou mais, vamos assim dizer, prejuízos para a Inglaterra, ou, desculpa, para a Alemanha. Toda hora que está falando alemão, eu estou falando Inglaterra. Vocês perceberam? Hoje está terrível isso. Então, foi prejuízo que trouxeram ali para a Alemanha, no sentido de que estava num processo de reconstrução. E essa reconstrução aconteceu, mas financiado pelos outros países, pelo capital internacional. E aí, esse financiamento custou caro, né? Para todo mundo, para eles. Se o príncipe Francisco não estivesse morrido, a guerra tinha acontecido naquele momento? Então, Luiz, é mais uma pergunta daquela especulativa, né? Então, vai saber se seria dessa forma mesmo. Mas, sinceramente, essas coisas acontecem. Se não fosse esse príncipe que tivesse morrido, seria outra coisa, né? Seria outra coisa que... Porque o povo estava engasgado com uma série de elementos, uma série de questões ali, né? E que tudo tem a ver, principalmente, com a questão do capitalismo, da expansão da Revolução Industrial, das questões do nacionalismo, né? Então, esses elementos estavam todos presentes. Enia, você quer comentar alguma coisa? Enia, você quer falar? Então, qual foi o motivo do Francisco Ferdinand ter sido assassinado? E por que a Rússia optou por sair e virar socialista? Então, Faxola, não foi bem que ela resolveu sair e virar socialista, não. A questão do socialismo na Rússia foi uma consequência de um movimento que ocorreu lá, de uma revolução que ocorreu lá. Então, teve que sair para isso. E por que ele foi assassinado? Então, a união do Espério Austro-Húngaro estava buscando mais territórios, e o território dos chamados Balcãs, que seria Sérvia, Montenegro, Eslovênia, Eslováquia, tudo que é hoje país. Então, eles deixariam de ser país para ser tomado pelo Império. Então, o Gravilo Príncipe aí, ele fez esse ato, que foi um ato terrorista, né? Ele fez esse ato terrorista em protesto. Em protesto, a invasão que esse Império estava fazendo ali no país dele, né? Na Sérvia, na Croácia, na Bósnia, naqueles países todos. Então, foi mais ou menos nesse sentido aí que teve esse atentado lá contra. Larissa, não tenho dúvida. Hum, tá. Nada a perguntar, o Heitor falou. Hum, tá bom. O que levou ao assassinato o Francisco Ferdinando? Nós já começamos a falar agora, né, Jordana? Eu acho que já está dito. Mayra, pode falar se a economia era baseada em, tipo, agronomia, pecuária? Professor, deixa eu explicar como é que eu queria perguntar, que eu não consegui expressar isso. Eu queria saber como é que eles se mantinham tendo a guerra. Sim. Como os países se mantinham no período da guerra? Você fazendo essa pergunta aí, eu fico lembrando dos filmes, de todos os filmes que eu já assisti sobre esse contexto de guerra. Os pobres, eles sofriam demais. Sofriam muito, né? Por quê? Já que está tendo a guerra, então toda a produtividade da cidade ali, das coisas, ficavam comprometidas de alguma forma. Entendeu? E as coisas que tinham ficavam muito mais caras. Entendeu? Eles comiam muita batata e tal, então aí a batata fica cara, as coisas ficam caras. Então, é um contexto terrível de grande crise. Mas o resto vai acontecendo. A indústria continua acontecendo, a produção continua acontecendo, só que de forma comprometida e aumentando os preços de tudo quanto há. Então, ou seja, é um caos. É um caos. É um sofrimento dessas pessoas mesmo durante a guerra ali. E o país se mantém como? Com financiamentos. Porque a indústria bélica continua produzindo e vai pegando dinheiro emprestado para quem empresta. Por isso que é tão... Fica tão endividado esses países em processo de guerra. O que mais aqui? Luísa. Ficou muito conhecida em razão dos combates que aconteciam nas trincheiras. A Primeira Guerra Mundial, justamente. O comentário que ela faz. Qual foi o principal motivo da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra? Então, eu acho que... Essa é uma das perguntas mais pertinentes. Não tem nome, né? Mas a situação foi ficando insustentável na questão da crise. Foi eu, professor. A crise econômica e financeira. Ah, beleza. A crise do Pedro Nuno Day que escreveu. Certo. Então, na situação de crise econômica e financeira e também o que diz respeito à própria quebra das alianças. Então, foi tendo aqueles conflitos, aquela situação. A Áustria e a Hungria pulou fora. A Itália logo pulou fora. E ficou a Alemanha sozinha contra grandes potências e ricas potências. Entendeu? Então, a Alemanha só perdeu. Aí, teve um conflito interno na Alemanha também, que é bom citar. Que é a questão da Revolução Republicana que aconteceu lá dentro da Alemanha. Porque era monarquia. E aí, no caso, teve um movimento ali. Dado já as questões de crise, a questão de conflito, pessoas que não estavam concordando com ter a guerra. Então, teve uma mudança de governo na Alemanha. E essa mudança que fez com que... Essa mudança de governo, esse novo governo que chegou e falou, não, aqui, ó, dia... Dia 11 de novembro de 1918. Então, o governo da Alemanha assinou um documento dizendo, olha, nós não vamos mais atacar ninguém. Nós reconhecemos que nós perdemos a guerra. Entendeu? Então, foi mais ou menos nesse sentido. Vai chegando um momento que não sustenta mais. Vai chegando um momento que não tem mais aonde pegar dinheiro emprestado para manter o conflito, né? E aí... E, professor, era muito melhor eles meio que desistirem do que eles irem lutar, 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 até que matassem mais pessoas. Explodir mais prédios. Isso. Ficar mais vívida. Justamente. Então, não tenho dúvida, Raíssa, tá? Jordana Sousa, o que foi Bela Epoca? Nós já respondemos. Por que a Alemanha perdeu a guerra? Nós já comentamos, João Pedro. Né? Aqui, essa aqui foi da... Já foi dita. E Andra, sem perguntas. Tá, entendi. Não tem nenhuma pergunta, Júlia Rodrigues. Tá, e o comentário? Não tem nenhuma dúvida, Alana. E o comentário, Alana? Não tem nenhuma dúvida, Eloá Bruqueque. Cadê o comentário, Eloá? Não tem nenhuma pergunta, Milena. Tá, obrigado. Ô, professor, antes eu tinha mandado, não tem nenhuma pergunta. Depois eu mandei a pergunta. Beleza. Qual o motivo da saída da Rússia da Primeira Guerra? A pessoa não assinou, mas nós já comentamos. Então, pronto. O que vocês acharam dessa forma de colocar aqui, apresentar as perguntas e as dúvidas? Eu achei interessante. Eu achei mais prático. Achei igual, né? E vocês viram que está... Não sei se vocês tiveram experiência, vocês podem navegar pelas perguntas dos seus colegas ali, né? E tem como eu inverter, sabe? Colocar vocês para responderem as perguntas que vão sendo feitas, entendeu? Aí, no outro momento, a gente testa essa outra forma. Então, meninos e meninas, deixa eu só dar uma conferida aqui nessa questão de tarefas nossas. Porque, de agora para frente, vocês já estão sabendo que nós vamos ter que fazer relatório semanal da entrega de tarefas de vocês. E isso vai influenciar na nota, com certeza, né? Então, deixa eu só observar aqui se eu acho que nós temos tarefa que está vencendo essa semana ou vencendo hoje. Deixa eu ver... Eu acho que é hoje. Então, olha só. Aula 26 teve tarefa, né? Uma tarefa de participação. Aula 32 foi aquela primeira aula da Primeira Guerra Mundial. Então, tem tarefa e é tarefa de portfólio. Certo? Deixa eu ver aqui para que dia que é essa tarefa. Então, de modo que... Olha, 20 do 4, ela vence hoje, tá? Então, a aula 32 tem tarefa. Professor... Não tem tarefa. Só participação online mesmo. Sim. Eu fiz a atividade, porém, não caiu a devolutiva no meu e-mail. Não, eu já falei várias vezes com vocês aqui. Se isso acontecer, você manda para mim no privado, me informa o seu nome e a aula, que eu te devolvo o seu arquivo, tá? Você pôr lá no GR8. Beleza, meninos? Vocês já fizeram a frequência? Fizeram a frequência? Tchau, Bruno. Beleza. Então, é isso. Eu acho que tá bom por hoje, né? Tá bom por hoje? Tá bom. Sim. Professor Caio? Sim, senhor. Posso sair da aula para eu responder a frequência, que eu ainda não respondi. Sim, nós estamos encerrando, então, isso. Pode ficar à vontade lá. No grupo da... Bom, é lá no blog, né? Que você viu lá o link da frequência. Tá. Eu sei, senhor. Eu sempre posso ir lá pelo blog, não é? É, nós começamos agora pelo blog, né? Aí, quando termina a aula aqui, vocês vão... Eu bloqueio lá a chamada. Então, boa tarde. Até sexta-feira. Então, vou responder lá rapidão, porque às vezes eu bloqueio e eu fico sem responder. Não, não. Eu vou te esperar. Pode ficar tranquilo. Boa tarde, professor. Bom feriado. Boa tarde. Até sexta. Tudo de bom.